Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Melhores dublagens do Luan Gameplay e parte 4 do Mamaco Gameplay. Bora ver naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações, vocês pedindo a parte 4, eu estou trazendo pra vocês pra ver qual é a que vai superar ainda a parte 2 que eu gostei pra caramba. É, todas as partes que eu vi eu achei muito engraçado, mas bora ver se esse daqui supera, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia, hein? Arreiteza poderosa, Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal, vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! E como sempre, meus inscritos maravilhosos podem nadar com esse tubarãozinho gostosinho que eu comprei, especialmente para vocês, beleza? Aqui, ó, é o filho do tubarão mestre, tá ligado? Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Maria! Eu tô cercado, mané! Nem percebi! Metralhadora, 1.5 DJ Azeitona! Sonou o plástico, é mestre! Tome! Ai, ai, ai... Ai, meu nome! Tamo junto, meu parceiro! Porra, mané! Muito obrigado por me salvar, meu nome! Eu te devo uma! Tu me deve mesmo, filha da puta! Porra, mano, com o jogo do mendão, hoje de goleiro, meu nome! Meu nome, meu nome, eu tô boladão, mané! Eu tô boladão, tô cheio de ódio, meu nome! E aí, meu nome, qual foi, meu nome? E aí? Qual foi, meu nome? Qual a ideia? Menor, tu não vai acreditar no bagulho que eu descobri, menor! Tu não vai acreditar no namoral, menor! Tu não vai acreditar, menor! Mano, na moral, sem caô! Tu não vai acreditar no que eu descobri! Papo 10! Caralho, mano! Pô, mas o que que tu descobriu, menor? Menor, já que te falei, menor! Tu não vai acreditar, menor! Porra, talvez eu acredite se tu me contar, menor! Fala aí, para de suspense! É, menor, para de suspense, pô! Mó tempão já enrolando! Fala aí pro CJ, menor, qual foi? Menor, na moral! Vou falar pra tu! Tu não vai acreditar também, não, menor! Que pariu, menor, porra, menor! Olha, menor, cadê o donante? Cadê o donante, pô? Mano, eu fico imaginando os vizinhos desse cara, menor! Pelo amor! Mano! Luan Gameplay perdeu o controle depois de uma live, menor! Não basei doisinho, menor! Matou todos os seus inscritos! Ele estava enlouquecido, menor! Meu Deus! Ah! Jesus! A única escapatória do Luan! Era ele ganhar 50,00 durante uma cutscene, menor! Porra! Pra ele poder te introduzir na história, menor! Ah, tá! Mas antes disso... Corre! Calma aí, menor! Corre, mané! A mulher com o maior peitão, mané! Vai dar pra ver! Ah, caraca! Ai, meu... Ah, tá... Ah! 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 Oh, sua vagabunda! Tu vai tomar no teu... Huuu! Tu falou que adorou pra mim, meu irmão! Por favor! Que isso, ô! Rapá, cuidado, vai ser cancelado aí! Machista! Porra, já treinou a live já, mano! Tu só comenta! Mano! Eu tô sem dinheiro, meu nome! Já falei pra tu, mano! Toda vez que eu entro na live Tu fica me cobrando Tomando teu... Porra, vai caçar um emprego, caralho! Vai ficar jogando, pedindo dinheiro pra criança na internet Fudê, rede de arena pegando fogo pra caralho, mano! Tu aí com essa porra, mano! Vai se fudê! A voz da tela é a voz de um macho brabo, né? Vai ser com teu primo, caralho! Já lá, no mercado mundial, carregando bolsa pra caralho Pra ganhar cinquenta contas por mês Tu tá aí reclamando, vai se fudê! Vai se fudê! Ué, mano! Tava só pedindo uma colaboração aí, tá ligado? Se você não comprar um fone pro... Pro caveiro, mano! Meu nome é o seguinte Quando o cartão virar um ano cinquentão, já é, meu nome? Só pra rir, meu nome Mas é até lá, Luan! Mantenha a calma Mantenha a paz no seu coração Luan viajou Pra outra plataforma em busca de donate E a gente, não sabe lá A ajuda virar Ai, 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 ai Liguei, meu nome Ai, merda, mano Chama, lá, 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 lá Erra uma vez Uma casinha tão linda Tão humilde Mas faltava uns cinquenta um Chegou um determinado dia em que a população ficou em casa pela pandemia e os ratos estavam dominando o mundo. Cara, pode passar isso aí, tá maneiro, mano. Qual é, mano? É o maior cheirão de pica. Tira isso daqui, mano. Toma no cu. E aí, meu nobre? E aí, filhinho, como é que tá, mano? E aí, rapaziada, qual foi o bagulho, meu nobre? Qual é boa? Eu falei, porra, meu nobre, vou te falar, meu nobre, tô arrependido do que eu fiz. Eu passei lectorpeitose por menor tudo ali da cidade, meu nobre. Ai, ai. E eu acho que essa velha aí de casa também, ela tá com lectorpeitose, entendeu, meu nobre? Eu não sei o que tá acontecendo com o mundo, não, meu nobre. Eu falei pra ele não mijar na porra d'água, meu nobre. Eu só dei uma mijadinha, tá ligado? Aí o cara pegou a água que eu mijei e bebeu. E aí, rapaziada, vou meter o pé. Aqui, rapaziada, só tô eu e tu, meu nobre, tá maluco? Foi mal, meu nobre. Eu tenho lectorpeitose também, meu nobre. Mas eu vou me curar disso, eu prometo, meu nobre. Eu vou sair dessa vida, valeu. Espero que saia, meu nobre. Foi mal, meu nobre. Mas sabe como é que é vida de rato, né, meu nobre? Ela tem que roubar pra sobreviver os caralho, meu nobre. Porra, Rio de Janeiro essa merda toda. Ali, meu nobre! Bora ali, meu nobre, bora ali! Ué, meu nobre, o que que houve, meu nobre? Como foi? Porra, meu nobre, cansei, meu nobre. Cansei, tá maluco? Fui dali até aqui, meu nobre. Cansei, porra, sou gordo. Tá mal no teu cu, vou voltar pra casa, jogar Fortnite. Ai, rapaziada, na moral, cê vão deixar, mano, PS5, 5 mil? Porra! Que que é isso? Pai, acho que tirou dinheiro da onde, porra? Acho que a gente é youtuber! Não, mané, qual é? Mas... é um imposto, porra! Eu vou matar o vendedor do... Deixa quieto, deixa quieto. Porra, é isso aí, mané! Ele acha que a gente é streamer que fica pedindo dinheiro pros outros? Pode matar, meu! Eita, que pariu! Nossa! Ê, caralho! Boa, rapaziada! Ai, caraca! Alô, eles compraram! Eles compraram na Asamon! Pega ele, meu nobre! Eita, nois! Pega ele, eles compraram na Asamon, sou rico! Asamon! Pega ele! Oxa! Caralho, menô, onde é que tá essa porra, moleque? Onde é que tá esse caralho aqui, menô? Porra, eu escondi aqui nessa merda, eu não tô achando mais nesse caralho, menô! Aê, meu nobre! Calma aí, lon, calma aí, menô! Porra, eu tô pegando bagulho aqui, menô! Coi, menô! Mano, aqui eu tô no OCJ, mano! Me ajuda aqui a procurar o bagulho aqui, menô! Que isso, bicho! Na moral, eu enterrei o hambúrguer aqui! Caralho, tu enterrou o hambúrguer! Menô, vai comer mais tarde, entendeu, mané? Tem fibra, porra! Terra, caralho! Tá ligado? Mãe na... Ai, caralho! Menô, me ajuda aqui, na moral, menô! Cala a boca aí, tá ligado? Só não come o meu pedaço! Mas, menô, tu tem certeza, menô! Porra, menô! Moleque, na moral, tu comeu o meu hambúrguer, né? Certeza, menô! Tu é gordo, menô! Tu comeu! Olha, se tu comeu, eu vou ficar bolador contigo, menô! Nós é amigo ou não é, caralho? Porra! Nós é amigo, menô! Mas eu tava com fã! Porra, menô! Sabia que foi tu que comeu! Gordo, viado! Me ajuda aqui a encontrar o reto, menô! Porra! Caralho, menô! Tu é, mané? Tu tá ganhando no Tekken? Claro, porra! Claro que eu tô ganhando no Tekken, filha da puta! Eu jogo isso de inteiro, mané! Caralho, tu é muito bom, mané! Porra, eu sou foda pra caralho, menô! Porra, mas eu tô te ganhando, mesmo cego! Vai tomar no... Porra! Que isso, mano? Tu tá de hack, menô! Mano, como é que tu tá ganhando? Tomar nesse teu c... Agora eu vou tirar, caralho! Tu tá melhor, hein! Claro que eu tô melhor no Tekken! Vai tomar no teu c... Aí do caralho! Ó, pare de me chamar dessa porra aí que eu fiz, menô! Ah, vai se foder! Vai se foder você! Vai se foder você! Toma no teu c... Porra! Porra! De novo, mané! Caralho, vai se foder, mané! Mano, tu é cego! Não é! Porra, menô, abre! Ih, rapaz! Resident Evil Forra, mané! Caralho, mané! Cadê meu canal da Twitch, mano? Tomar no cu... Oi! Fala, mordo! Fala, mordo! Que que... Eu tava aí os c... É, mané! Porra, sem necessidade, mané! Eu larguei o controle, mané! Esqueci que tem que apertar o botão, não sabia? Eu também morri várias vezes de dar início, mané! Caralho, se eu já tivesse feito esse caminho aqui, menô! Que estranho! Dejavu! Dejavu, menô! Ah! Será parado de filme, tá ligado? Aqui nos... Oi, caralho! Falobeso mórbido! Hahahaha! Qual é, mané? Qual foi, menô? Tu sabe que fui eu... Que banei tua conta... Na Twitch, né? Qual é, mané? Tu baniu eu? Tive que banir, menô! Cê tava vendo um filme aí, tá ligado? Eu peguei! Mas eu não tava vendo o filme, eu tava vendo o trailer! Menô, tu acha que eu vou cair nessa? Tu tava vendo o trailer, menô? Tu acha que eu sou o otário? Vou tomar nesse teu cu... Nossa! Qual é, menô? Me devolve a porra do meu mod, menô! Do meu bagulho, menô! Vou te devolver porra nenhuma, menô! Venha! Menô, é melhor tu parar com essa parada, senão não vai ser banido pra sempre! Caralho! Qual é, menô? Pelo amor de Deus! Me devolve aí, menô! Não vou devolver, menô! Tu tá fudido, hein! Vai ter que pagar por fora se tu quiser teu canal de volta, menô! Nossa! Oi! Essa tá ficando maneiro! Ok, Google! Tirando gravidade! Você acha que vão parar? Caralho! Então morra! Me solta porra! Me dá... Caralho! Me dá a minha Twitch de volta! Porra! Você jamais terá sua Twitch de volta! Por favor, meu nobre! Por favor, caralho! Me dê... Dinheiro por fora! Eu não tenho dinheiro não, menô! Cada live bate 12 reais, menô! Eu não tenho dinheiro! É o que, meu nobre? Ah, o suporte da Twitch! Ai, olha só! O caso dele vai ser analisado, tá bom? Juro pra cima, foda-se! Boa, boa! Ai, se for analisado, menô! Tu vai perder tua conta pra sempre, seu otário! Quero ver tu fazer live de filme agora! Porra, valeu aí, suporte! Olha só, eu não vou poder salvar direto não, hein! Eu só tava vendo um trailer, mané! O trailer tinha duas horas e meia, meu nobre! Tá acreditando? Caralho! Não acredito não! Não acredito não! Aí, irmão, na moral! Se tu quer aprender a ser um carioca de verdade, tem que aprender a pular muro, meu nobre! Vou te ensinar, ó! Pô, mas tu é gordão, mané! Caralho! Tá vendo? É muito fácil! É só dar um double jump! Caralho! Como é que eu dou double jump, mané? Que porra é essa, mané? É o poder da Lector Pirose, mané! Tá no teu sangue! É só pular dentro do vento, menô! Só os ratos conseguem fazer isso aí! Os ratos de Playdor, mané! Bom, gente! Esse daí foi o... Mamaco Gameplay trazendo mais um compilado aí! Eu gostei desse compilado também! Foi engraçado, mano! Só que foi bem focado! Mais, mais do que o necessário! Mas tudo bem! Foi engraçado! Também gostei! Tá de parabéns aí o... Mamaco Gameplay trazendo esses compilados! Não sei se tem mais! Acho que tem mais, né? Não sei quantas partes que tem! O pessoal do Twitch aí quiser me atualizar! Não sei quantas partes tem! Mas eu não se preocupe com trazer outras partes também, tá? Gente! Não se preocupe com trazer! É isso! Espero que vocês tenham curtido aí o meu react! Vou deixar o link nesse vídeo do Mamaco Gameplay na descrição! Vou ficando por aqui! Deixo um agradecimento aí a todos os membros do canal que têm apoiado o meu trabalho! Que têm me ajudado a continuar, trazer vídeos para vocês! E é claro! Não só eles! Mas vocês também que compõem esse canal! Vocês estão inscritos! Mito aqui do canal! Meus Aspiras, né? Estão me ajudando aí para um caramba! Se você ainda não é inscrito! Se inscreve! Se gostou! Deixa seu like! Se não gostou também! Deixa seu dislike! Fazer o que? Você vai ter que nadar com o tubarão! Mas não tem problema! Tá? E é claro! Eu também agradeço ao pessoal da Twitch que está me acompanhando para um caramba! Lá nas lives! Beleza? Então é isso! Vou ficando por aqui! Muito obrigado a todos! Só aguardem mais vídeos! Até a próxima! É! Valeu! Bochecha de nós tudo! Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o nego é gostoso! É gostoso mesmo? ALEXANDRI MARIA! ALEXANDRI MARIA! BAAAAAAA!